Música 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 Live in Painting Live in Painting significa a... Hum... Live in Painting É... Live in Painting Vem do... Que... Live in Painting nada mais é do que o... É... É... Live in Painting Música 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 Teno aqui o meu lado, Rogério Fernandes Que é designer, ilustrador, cenógrafo, e essencialmente um pintor Tudo bem Rogério? Tudo bom? Beleza Cara, quero que você comece explicando pra gente Definitivamente o que é Live in Painting P... Bom, o nome é uma expressão em inglês, né, o live painting, é exatamente isso, é uma pintura ao vivo, né, e ela tem o objetivo com hora pra começar e hora pra terminar, então a gente tem uma programação hoje, então as pessoas se programam pra assistir o artista fazendo esse trabalho, e não é uma coisa assim, ah, eu vou ali tomar um cafezinho e já volto, né. Rogério, você tem uma raiz nordestina, você nasceu no Piauí, né? Exatamente. Você disse que no Nordeste as pessoas fazem arte, quem se dá conta de que estão fazendo? Como é que é isso? Bom, é basicamente a cultura popular, né, a arte popular, não só no Nordeste, mas acho que eu vejo isso muito mais forte no Nordeste, aqui em Minas Gerais também é muito forte isso, os artesões, né, essa coisa da cultura popular, e lá no Nordeste teve uma influência muito grande da Europa, dos bordados franceses, né, holandeses, indígena, negro e tal, então é uma miscelânea de culturas que foram séculos e séculos se manaranhando, assim, acho que aqui foi deixando um rastro e o cordel, de onde vem muita inspiração pro meu trabalho, e tem muito essa impressão meio simples do mundo, e mesmo tempo fantástica, né, mistura ao mesmo tempo épocas distintas, sem ter esse compromisso de ser uma coisa histórica, e coloca tudo numa grande salada ali, profano, junto com um religioso, com um pagão. Teve um momento na sua carreira que você talvez tenha se distanciado um pouco dessa cultura popular? É aquela coisa, quando você é jovem, quer conquistar o mundo e tal, então eu precisei sair do país, estudar fora, e quando eu cheguei lá, eu fui descobrir talvez esse meu lado brasileiro, nordestino e tal, e descobri um pouco essa minha essência, e aí que eu transporquei pro meu trabalho, e foi essa transposição que começou a me dar uma certa relevância, assim, no cenário de arte. Então esse foi o Live in Painting, agora devidamente explicado, aqui com o Rogério. Grande trabalho, cara, parabéns. Obrigado. E a gente se vê no próximo Por Dentro do Festival. Obrigado.